Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí pra mais um vídeo de notícias com opiniões aqui no canal Eu vou deixar pra vocês aqui a minha opinião E quero saber a opinião de vocês também aí nos comentários, beleza? Spartacus seria o novo serviço de assinatura da Sony Pra competir aí com o Xbox que me peça O serviço supostamente contará com jogos de Playstation 1 ao Playstation 5 E galera, será que isso vai dar certo? Vamos lá, vamos buscar mais informação aqui no site De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg A Sony estaria planejando criar um novo serviço de assinatura Pra competir com o Game Pass com base em fontes ligadas à empresa Então trata-se de um rumor, tá galera? Trata-se na verdade de um vazamento Ou seja, a Bloomberg teve acesso a documentos Que comprovava que existia um serviço de assinatura Com o codinome Spartacus E essas fontes vazaram essas informações Esses documentos pra Bloomberg E então está muito perto de ser verdade, tá galera? Mas ainda assim, vamos tomar como algo ainda não oficial, beleza? E o que que é esse novo serviço de codinome Spartacus Que eu acabei de citar pra vocês? O que que ele fará, né? Ele permitirá que os jogadores tenham acesso a diversos jogos modernos e clássicos Por uma taxa mensal, similar aí aos serviços de streaming que a gente já conhece Spartacus deverá chegar durante o próximo inverno brasileiro E irá fundir os outros serviços existentes da empresa O PlayStation Plus e o PlayStation Now em uma única assinatura De acordo com documentos analisados pela Bloomberg O serviço Spartacus contará com três níveis de assinatura O mais básico funcionará exatamente como a PlayStation Plus atual Dando acesso ao multiplayer e jogos gratuitos todo mês, beleza? Enquanto isso, o segundo nível oferecerá um enorme catálogo de jogos do PlayStation 4 e PlayStation 5 Ou seja, aí parece o que? PlayStation Plus Collection, né galera? Então vai ser um grande PlayStation Plus Collection Mas eu acho que o que interessa o público é essa terceira fase aqui, ó O terceiro e melhor nível traria demos, streaming de jogos E a biblioteca clássica do PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP Em preparação para esse novo serviço, a Sony também estaria alocando recursos Para expandir seus esforços em jogos por streaming, beleza? No entanto, o jornalista Jason Schreier da Bloomberg Diz aos jogadores para não esperarem que os jogos da Sony cheguem ao serviço no lançamento Igual os da Microsoft Ainda assim, ele diz que terá um catálogo mais forte do que o PS Now Galera, agora eu vou trazer para vocês a minha visão sobre tudo isso que lemos aqui, beleza, pessoal? Bom, primeiramente a gente tem que avaliar uma coisa Quanto vai custar esse terceiro plano, que é o plano mais interessante Até porque ele vai trazer uma biblioteca gigante de jogos Quanto vai custar isso? Dá para a Sony cobrar, né? O que a Microsoft cobra no serviço Xbox Game Pass? Dá para ela cobrar, por exemplo, R$45,00, que é o valor máximo do Game Pass Ultimate? Não sei, né? Não sei, vamos ver Isso também é importante O preço é a primeira coisa que a gente tem que avaliar Afinal, o cara vai pagar todo mês aquele preço Então é um valor que ela precisa pensar Segundo, esse serviço, né? Nesse plano mais alto Que permitirá jogar jogos de Play 1 ao PSP, Playstation 3 e tudo mais Ele vai funcionar no Playstation 4? Não tem uma retrocompatibilidade no Playstation 4 que rode Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Logo, esse serviço só vai ser interessante Se alguém tiver uma internet, se eles liberarem, né? Se alguém tiver internet boa e se eles liberarem isso por streaming de jogos Porque se não tem retrocompatibilidade A única forma seria, né? De você jogar os jogos do Playstation 1 ao Playstation 3 Seria você utilizando o serviço de streaming Beleza? E sendo assim Será que vale a pena para todo mundo assinar esse serviço? A gente também tem que pensar nisso O Xbox, galera, traz aí o Xbox Game Pass com jogos do primeiro Xbox É pouquinho que tem, tá? É pouquinho Mas nós temos o Xbox Game Pass com jogos do primeiro Xbox Jogos do Xbox 360 E jogos aí do Xbox One Que rodam também no Xbox Series S e X Todos via retrocompatibilidade E podem ser baixados pelo serviço Além disso, nós temos o streaming de jogos Que faz aquela retrocompatibilidade reversa, né? Que é o quê? É rodar jogos da geração do Xbox Series X No Xbox One Sim, já tem essa possibilidade graças ao serviço de streaming Se a Sony conseguir trazer o serviço dela Parecido com o Xbox Game Pass nesse sentido Vai ser um serviço muito bom Só vai ser ruim esse serviço Para as pessoas que são haters da plataforma Xbox E que sempre disseram que não Esse serviço não é importante Porque esse serviço está matando a indústria gamer Muitos disseram que preferem comprar os jogos Então também não vai ser um serviço bom Porque a pessoa não vai, né? Curtir alugar jogos Nem para experimentar antes de comprar, né? Então assim A narrativa agora vai ser bem interessante Serviços que não valiam a pena Serviços que era algo ruim, algo negativo Vai começar a valer a pena agora Agora uma pergunta que eu faço para vocês Se serviço é tão ruim para a indústria Por que a Sony tem o Playstation Now há tantos anos, né? Se o Xbox Se é tão ruim assim para a indústria Por que o Xbox Game Pass também está aí Há tanto tempo aí Desde, se eu não me engano, 2017, né? Desde 2017 aí Só crescendo Só vendendo mais jogos Diz aí os relatórios Que o Forza Horizon 5 Vendeu horrores Mesmo estando Mesmo entrando no catálogo do Xbox Game Pass E aliás eu quero reforçar uma coisa aqui A Microsoft vai fazer Está fazendo algo que ninguém vai ousar fazer Que é o quê? Permitir que você jogue os jogos no lançamento Por que ninguém vai fazer isso? Só a Microsoft Porque permitir que você jogue os jogos no lançamento É quase uma loucura, né? Porque corre o risco do cara não gostar do jogo E aí ele acaba não comprando Ele testa pelo serviço e acaba não comprando Tem gente que se acomoda no serviço Fala pra que eu vou comprar jogos Se eu posso alugar o serviço Só que a empresa, galera, não quer saber disso O que a Microsoft está fazendo é ousado Ela quer vender serviço constantemente E isso impulsiona ela a fazer os melhores jogos Com a melhor qualidade Por que, galera? Porque você pode testar o jogo que nem Eu testo um jogo no Game Pass no lançamento Se eu gostei Numa promoção ali daqui um mês Daqui três meses Daqui um ano Eu compro aquele jogo A empresa está ganhando duas vezes Está ganhando com a minha assinatura recorrente E está ganhando também com a compra do jogo, né? Será que a Sony vai ter ousadia De fazer a mesma coisa? De lançar no Day One No lançamento dos jogos no serviço dela? Eu acho que não Acho que seria uma loucura Até porque Se o jogo vier bugado Ela já queima o jogo, né? Como aconteceu com o State of Decay Foi bastante queimado Até recuperar ali, né? O público Por causa dos bugs Do excesso de bugs lá no começo Até recuperar o público Levou algum tempo Então, galera São coisas para a gente refletir São coisas ousadas O que eu acho desse serviço da Sony? Eu acho incrível Que se tenha concorrência para o Xbox Sim Eu acho que Eu quero que seja um ótimo serviço de jogos Sim Só que eu acho difícil Ser um serviço de jogos Que vai ser melhor do que o Xbox Game Pass Porque o Xbox Game Pass Tem essa qualidade De você jogar no lançamento E jogar quatro gerações de jogos Em um único console Além de você nem precisar de um console Para jogar essas quatro gerações de jogos Através do Xbox Game Pass No xCloud Beleza? E galera A Sony também tem que entender o seguinte É uma nova filosofia, né? Ela tem lá o Playstation Now, né? Ela deve saber disso Que é uma filosofia diferente Do que parte do público dela está acostumado Galera, entenda o seguinte Existem pessoas que assinam o serviço E existem pessoas que não assinam Porque compram os jogos, ok? Quando uma empresa como a Microsoft Investe em um serviço como o Xbox Game Pass Ela tenta puxar o máximo de gente que ela pode Para assinar o serviço Para poder manter ali a assinatura Anual e tudo mais, certo? Mas não pode abrir mão de fazer jogos de qualidade Também esperando que as pessoas comprem seus jogos Muita gente já acha que não, não O cara tem o Game Pass e ele não vai mais comprar jogos Não, galera A galera continua comprando jogos Porque tem um público muito grande Que ainda prefere comprar os jogos Do que assinar um serviço Mas quando você faz um serviço Você também tem que ter qualidade Para ser atrativo para o máximo de pessoa Que você puder conquistar Que goste de serviço, entendeu? Essa é a minha visão Muita gente questiona a qualidade do Xbox Game Pass E assim, as pessoas não entendem O quanto é difícil manter a qualidade em alta Num serviço de assinatura Porque você tem que ficar trazendo sempre alguma novidade Alguma coisa nova E está fazendo jogos novos também Da própria Microsoft Para manter a qualidade Para garantir que o usuário renove suas assinaturas mensalmente Então é um trabalho muito difícil Não pensem que foi fácil para a Microsoft chegar onde está chegando E a Sony hoje está querendo fazer algo tão grande quanto a Microsoft Porque ela viu que está dando resultado Só que tem um detalhe Não é tão fácil Mas eu acredito que a Sony tenha sim o preparo aí Provavelmente fez os estudos tudo direitinho Para ver aí como vai fazer isso de forma que ela não se prejudique De qualquer forma O que eu disse sobre o Playstation 1 não rodar no Playstation 4, por exemplo Isso também se dá ao Playstation 5 Será que a Sony vai começar a colocar os jogos via retrocompatibilidade? Será que ela vai começar a trabalhar com emulação Para poder trazer os jogos do Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 Pelo menos no Playstation 5 Para você poder baixar esse conteúdo E assim, galera Se por um acaso ela não fizer uma retrocompatibilidade no Playstation 5 Como que ela vai fazer para você ter com qualidade Em países como o Brasil Esse serviço Porque rodar esses jogos via streaming É um desafio também gigantesco A Microsoft consegue porque ela tem os servidores dela A Sony tem servidores próprios Ou será que ela vai fazer uma parceria Com outras empresas como a Amazon, por exemplo Que é gigante Ou sei lá Outras empresas Enfim Ou talvez vai usar os serviços da própria Microsoft Não sei Porque tem uma parceria entre a Sony e a Microsoft E a Sony está usando o Azure Será que ela vai fazer isso nos servidores do Azure também Como a Microsoft Enfim, galera São muitas perguntas Poucas respostas A gente não sabe ainda Se vai se confirmar essa notícia É uma notícia ótima para a Sony E para os gamers em geral Ter esse tipo de concorrência É importante sim, tá, pessoal? Então eu torço aí Para que seja verdade E aí nós vamos começar a ver As narrativas mudarem Mais uma vez, tá, pessoal? Os negacionistas do Game Pass agora Vão achar que o serviço É uma boa ideia Mas quando era o Game Pass Era péssima ideia, né, galera? Bom, basicamente Claro, isso aqui é a minha opinião Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários Se você gostou desse tipo de vídeo Se inscreve no canal também E deixa o seu like aí Para fortalecer o conteúdo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!